Vamos em frente, a nossa pauta número 2 fala sobre o assunto do fim de semana, isso porque um dia depois de ter sido alvo de uma ação de busca e apreensão determinada pela justiça eleitoral, por supostas irregularidades em materiais de divulgação da campanha, o candidato ao Senado pelo Paraná, Sérgio Moro, do União Brasil, modificou as peças de propaganda. O candidato agora se apresenta como juiz Moro e os nomes de seus dois suplentes, Luiz Felipe Cunha e Ricardo Guerra, aparecem com o maior destaque. A decisão de acrescentar a palavra juiz antes do nome de Moro já havia sido tomada por sugestão da Direção Nacional do União Brasil antes mesmo dessa operação. A avaliação do partido é que isso ajuda a fixar no eleitor o legado de Lava Jato. Com a ação determinada pelo TRE, a estreia do novo material foi antecipada. Segundo Gustavo Guedes, que é o coordenador jurídico da campanha, o material antigo não feria a legislação. De acordo com o advogado, há jurisprudência de que o critério principal deve ser a visualização dos nomes dos suplentes e para ele isso estava claro sim nas peças de divulgação. De acordo com a denúncia, em algumas peças o partido teria descumprindo o tamanho do nome do candidato em relação aos suplentes, que não pode ser inferior a 30% do candidato ao Senado. Ele diz que, independentemente da estreia do novo material da campanha, pedirá a juíza que determinou a busca que reconsidere a sua decisão. A busca e apreensão ocorreu na Casa de Moro porque esse foi o endereço fornecido quando do registro da candidatura. Então, esta foi a notícia do fim de semana. A justiça eleitoral foi na Casa do Moro, não encontrou nada, até porque não era o comitê de campanha dele. Eles também foram ao comitê do candidato do PL, Paulo Martins. Lá se fizeram uma grande apreensão de materiais que estão embargados até a segunda orientação judicial. E o que chamou a atenção de verdade mesmo do universo político foi o porquê o PT, através dos advogados da sua federação, que reúne o PT, o PV e o PCdoB, passou um pente fino nos materiais de Sérgio Moro e Paulo Martins e não fez isso com o Álvaro Dias. E por que eu estou falando isso aqui? Porque há no centro cívico uma voz renitente dizendo que há um acordo branco. O que é acordo branco? É quando oficialmente não há a coligação, mas nos bastidores eles estão juntos. Então, há essa informação, circula essa informação de um possível acordo branco entre Álvaro Dias e o PT. Então, veja que o PT deu mais força a essa teoria quando vai para cima do Moro e do Paulo Martins e esqueceu de verificar o Álvaro Dias. E quem passeou aí pelos materiais de campanha do Álvaro Dias percebeu que também há esse problema lá. É só olhar para ver. No Instagram dele tem lá um material que eu não consegui ler o nome do supleito, não tenho uma ideia. Eu não tenho uma vista tão ruim assim. Então, o PT esqueceu do Álvaro Dias, por algum motivo que a gente desconhece, mas centrou fogo no Moro e também no Paulo Martins. A minha impressão, viu, escola, é que o tiro pode ser pela culatra. Pela movimentação que eu vi nos setores políticos e também nas redes sociais, as pessoas entenderam o que aconteceu. E por que eu falo isso? Tem muito marqueteiro que está nos anos 90 ainda, que acha que é só vender a manchete, que o povo vai embarcar nela e está tudo certo. Ah, a justiça esteve na casa do candidato tal, meu Deus, olha que absurdo, né? Já lançou alguma suspeita de corrupção, alguma coisa assim. Mas as pessoas leem as letras pequenas agora e perceberam, olha, mas é só por causa disso? Só por causa do tamanho do supleito? Não era melhor uma orientação? Não era melhor, né, uma ordem para atualizar os materiais? Enfim, mas foi edição na justiça, né, tem que ser cumprida. Vamos ver como é que vai ser a partir de agora. O que me incomoda, escola de verdade, não é nem os centinhos, os centinhos eles imprimem em outros. É porque a decisão também mandou remover conteúdo dos candidatos na internet. E muitos desses conteúdos têm ali críticas a seus adversários, obviamente. Então é uma ascensão que ela conversa com a censura. E isso é o que mais me incomoda. Então uma coisa é orientar, claro que a lei tem que ser seguida. Então, olha, atualiza, readequa. Agora, retirar do ar material de divulgação da internet, aí é preocupante, né? O judiciário flertando mais uma vez com a censura. Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Mas me parece que os dois candidatos já estão reformulando suas campanhas. E agora vai trazer lá o nome do suplente do tamanho adequado. Ô, Maicon, eu não quero defender ninguém não, mas eu posso sair fora da caixa um pouco? Porque deixa de ser uma decisão sustentável também, né? A gente fala tanto aí de decisões que o poder judiciário, os próprios políticos gostam de cuspir para cima quando o assunto é meio ambiente e tudo mais. Imagina a quantidade de santinhos. Tudo bem que o papel é reciclado. Mas o tanto de dinheiro que foi gasto, primeiro de tudo, porque boa parte desse dinheiro usado em campanha é dinheiro que sai do nosso bolso lá do fundão. Só para complementar, Escola, o prefeito que você falou, eu falei com um dos candidatos e o prejuízo em material empréstimo de campanha apreendido foi entre 300 e 400 mil reais. É nosso dinheiro? Vale lembrar isso. Boa parte, né? Tirando as doações lá, enfim. E tem também a questão sustentável, né? Do meio ambiente. É papel que vai ser jogado fora. Não sei se os candidatos, os comitês vão jogar de uma maneira adequada esse material que foi arquivado ou colocado para fora de jogo por conta dessa decisão judicial. Mas poderia. Essa sugestão que o Mark deu aqui, olha, é uma atualização. O próximo material que sair da gráfica ou toda a sua campanha, a sua identidade visual nas redes sociais, mude para isso que nós estamos determinando a partir de agora. Mas fazer determinando da maneira como foi, deixa também... Eu não estou defendendo o candidato aqui não, tá? Eu estou defendendo a maneira sustentável do meio ambiente e do dinheiro também que sai muitas vezes do nosso bolso para que essas próximas decisões reavaliem ou repensem essas maneiras de agir e não só essas decisões monocráticas e vai e faz do jeito que a gente mandou e ponto. É isso, né? É. Muitas vezes que a gente percebe da juizite, né? Faz o que eu quero e acabou. O Faquinha acabou de dar uma dessa. Agora vamos falar sobre isso ao longo do jornal, sobre a compra de arma de fogo. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas é isso, né? O Brasil é dirigido por três poderes em tese e com base no diálogo. Só tem harmonismo e é diálogo. Agora, quando alguém exagera na força, vai desequilibrar a balança ali na frente. Agora...